E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! E aí gente, beleza? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Amanhã faz uma semana que eu fui conhecer a moto nova do canal. E nossa, cara, que moto fera! Amei a moto! Em tudo, sabe? Frenagem, ciclística, motor, consumo, manutenção. Nossa, é muito fera a moto! Adorei! Posição de pilotagem, entrada em curva, saída de curva. Nossa, curti demais a moto! Curti muito! Design dela é muito legal! É... Sabe? É pouca coisa que precisa mexer nela pra ela ficar topíssima, sabe? É só pra dar aquela cara mesmo, né? É, trocar escapamento, só isso. É, mexer ali, sei lá, retrovisor, alguma coisa assim. O resto tá 100% já. Bom, galera, é... Hoje eu acertei a moto já. É... E amanhã eu vou lá buscar ela. Amanhã cedinho eu tô indo pra Jundiaí. Lá na mesma loja que eu deixei a minha Harley lá. Lá no Mourinport. E tô indo lá pegar a moto. Então vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser dessa moto aí. Espero que não chova. Hoje deu uma fechada no tempo aí, mas... Acabou abrindo um pouquinho agora à tarde. Vamos ver se mantém limpo amanhã. Porque, pô, sacanagem, hein? Pegar a moto nova na chuva. Não dá nem pra dar uma esticada na estrada. É sacanagem demais, hein? Mas vamos lá, vamos torcer. Aí amanhã... Eu já vou fazer um vídeo pegando a moto lá. E posto pra vocês aí no canal também. Bom, galera, falou aí. Um abraço. E até amanhã. E vamos ver aí, né? Última chance de alguém acertar que moto que pode ser. Eu dei bastante dica hoje, hein? Vamos dar mais uma dica. Essa moto, quando lançou, eu fiquei com o pé atrás. Na verdade, não só eu. Todo mundo. O Brasil inteiro ficou com o pé atrás com essa moto. Mas por que, Rafael? Por que que todo mundo ficou com o pé atrás? Porque essa moto tirou uma das motos mais top que tinha aqui no Brasil. E essa moto tirou essa outra moto. Tirou ela de linha. Então ficou todo mundo muito triste. Meio sem saber o que que tava acontecendo. Porque a moto era sucesso de vendas. E saiu de linha. E ficou... E aí, né? E aí, quando falaram que ia pôr essa moto no lugar dela. Aí, nossa. Aí todo mundo ficou puto da vida. Porque não gostou muito da moto. Ela era uma proposta diferente da outra. Uma pegada diferente. E eu andei com ela. Apaixonei na moto. Ciclística. Nossa, eu curti demais. E andei dando uma pesquisada. Parece que de uns anos pra cá, o pessoal começou a aceitar essa moto. E começou a gostar bastante dela, sabe? Na verdade, foi um choque quando trocaram essa moto pela antiga, né? Porque mudou muito o conceito, né? O tipo de motor. Então ficou todo mundo meio... Pô, velho. Vão tirar a moto e tal. Mas depois o pessoal foi acostumando. Falando, não. Verdade. Essa moto é... Melhorou em tais aspectos. Inclusive o canal Acelerados. Aqui no YouTube. Do Rubinho Barrichello. Lá. Do Alexandre Barros. Eles fizeram o teste nessa moto. E ela ganhou na pista da antiga. Mostrando que não é só a potência. Valor de potência máxima que é o que interessa nas motos. É o valor total, né? Curva de torque, curva de potência. Ciclística, frenagem. Se você tem uma moto com freio, melhor você consegue frear mais dentro da curva. É... Se você tem uma moto com uma curva de potência e torque que começa antes do que a outra. Você tem uma saída de curva melhor. Então... Nesses aspectos essa moto ganhou na pista. Então foi bem legal. Gostei bastante. E outra, né? Eu não aguento mais esse trânsito, cara. O que que é isso? Olha isso. Só trânsito nessa cidade. Não dá pra... Pra andar de carro. Isso demora muito pra sair de um lugar pro outro. O esquema é moto. A moto vai e vai embora. Põe no corredor. E some lá na frente. Então é isso, galera. Dei muita dica aí agora. Se alguém acertar... Que moto que é aí. Mais pra frente dá pra gente fazer... Pra ganhar um prêmio, hein? O que que vocês acham? Tô pra fazer uns bonés do canal aí. Às vezes a pessoa já garante um boné do canal, hein? Bom, galera. E também, como eu vou mudar a moto. Eu vou acabar mudando o nome do canal. Por conta do tipo de motor. Mais uma dica que eu tô dando. E... E eu já mudei a abertura também do canal. Ó, então eu já montei a abertura nova, né? No próximo vídeo... Já vai tá com a abertura nova também. Com a moto nova. Então é isso aí, galera. Segura aí, vamos. Que amanhã eu vou gravar outro vídeo com a moto nova já. Valeu, galera. Um abraço. Se você não é inscrito no canal... Deixa o seu like no vídeo aí. Se inscreva no canal. E deixa o comentário, né? Pra gente saber como é que tá o vídeo. Se tá gostando, se não tá gostando. Se alguém aí consegue acertar a moto. E é isso aí. Falou, galera. Um abraço. Até mais. E eu vou ficar aqui no trânsito. Falou!